E aí bichões, bundinha pra vocês. Rapaz, deu um BO lá na tela, lá, disse que tá ventando, acho que tá ventando pra caramba, ó. Não tanto assim, mas tá ventando. Tá ventando, deu um problema na tela, lá, disse que quebrou a armação da tela, agora tô indo lá consertar. Achei que tava tudo pronto já, só pra fazer o show, agora me aparece mais essa uma aí. A voz já veio aqui, tô esperando só a motorista correr lá pra dar um jeito nesse negócio aí, porque tem que ter show ainda hoje, né? E aí tira, rapaz. Ao correr com o de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Cultura, muito obrigado, a cidade de Bumbico. Pra terminar aí, foi. E aí, pessoas, rapaz, eu já tô no hotel aqui, a gente finalizou o show. E como vocês puderam ver, eu não gravei nada, cara. Rapaz, hoje foi o dia, hein. A tela me quebra. Tava ventando aquela hora que eu saí do hotel aqui. Começou a ventar aqui na cidade, cara. E como lá o palco é abertão, bateu um vento na nossa tela lá, que envergou ela e quebrou o suporte. Só que massa que o pessoal lá da LA deu um jeito, amarrou todo ela lá e pendurou a telinha lá. Ficou de boa. Mas não assim, a gente ficou na tensão lá, porque eu não parava de ventar, cara. Deu três, quatro, três, quatro horas e o ventão batendo naquela tela, cara, fazendo bolado. Aí eu falei, puta, mano. Agora fodeu. Obrigado pela trilha sonora, Geraldinho. Pronto. Eu só não vou mostrar ele porque ele tá pelado, tá ali. Não estou, não estou. Ai, caramba, eu tô mal hoje, tá, hein. Não me recuperei daquela gripe ainda que eu tava de cama. Fiquei enchendo a cara a noite inteira, dá isso. Não me recuperei da gripe. Tô cansadão. Até queria sair pra gravar um vlog com o Geraldinho aqui, só que... Fritando na balada. Só que não vai rolar não, cara. É, hoje o vlog é assim mesmo, cara. Não vai ter nada não. Me animei pra fazer o vlog hoje não, que tava mauzão. Beleza? Mas é isso então, galera. A gente tá voltando de bonito amanhã. Vamos sair daqui umas dez, dez horas. Acho que o pessoal vai passar. O que que você tá rindo, hein? Dez e dez horas. Umas dez, dez horas. Caralho, Geraldinho, vou ter que cortar essas porras. Vou ter que cortar toda uma... Ó a parte pra você cortar. Facita. É... Pera aí que eu me perdi no raciocínio aqui. Aqui, ó. Vou parar de tossir. Umas dez horas. Umas dez horas, a gente tá voltando pra campão. É isso aí. Terminou o trampo e bonito, rapaz. Agora... Agora é voltar pra casa. Beleza, pessoas? Então é isso aí. Beleza! Amanhã a gente tem mais um... TVG, PH ao quadrado. Fechou? Show, show. Show, show! Tchau, 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 tchau.